Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem vindo a esse canal Eu recebi um comentário bem interessante do Rafael Gretter Que ele comentou na minha live E a pergunta é o seguinte Você acha que o perfil do usuário Linux mudou? De anos atrás pra hoje? Então olha só Bom, eu sou usuário de Linux desde 2001 Comecei com Slackro, inclusive E pelo primeiro contato foi um sistema difícil de aprender Qualquer coisa tinha que sair pesquisando na internet Pra instalar um Apache, por exemplo Tinha que ficar compilando, linha de comando Era coisa de outro mundo Enquanto todos falavam que eu era louco Num fim me apaixonei pelo Slackro Em 2001 era uma outra coisa Até porque tinha poucos tutoriais na internet sobre Linux O Linux só tinha apenas 10 anos Então o Linux foi lançado em 91 E estavam surgindo as primeiras distribuições Nesses longos 10 anos Então tinha poucos tutoriais O pessoal estava começando a criar blogs Não existia YouTube pra ver vídeos e tal Então era mais difícil mesmo Tinha poucos pacotes aí Pra distribuições Então a gente tinha sim que botar a mão na massa E sair compilando coisas Era bem legal E bom, continuando Hoje parece que muita coisa mudou Talvez o professor do Bundo Linux Foi o Curumin Depois o Ubuntu Com interface simples e intuitivas Gerenciamento de pacotes Sem precisar mexer em linha de comando O que você achou dessa mudança de perfil? A distribuição da próxima geração deve focar em ser user-friendly Ou seja, mais amigável pro usuário final Sendo assim, o Slackro Gentoo e alguns outros Estão com dias contados ou não? Bom, bem interessante essa pergunta Realmente por isso que eu resolvi fazer esse vídeo O perfil mudou bastante A gente tá em 2021 O pessoal tem pouco tempo Tem bastante pouco tempo Pra ficar compilando coisas Pra ficar aprendendo muitas coisas Então o pessoal prefere sair clicando Normalmente o perfil do usuário também Que usa os computadores hoje em dia São mais voltados pra games, por exemplo Quando eu for fazer uma navegação simples na internet Uma busca O pessoal tem um computador na mão Que é o nosso smartphone Ou um celular inteligente Então o pessoal normalmente usa bem mais o smartphone Que um computador simples Isso se tratando pra usuário final Então o usuário final normalmente ele quer Como eu falei, quando vai no computador Ele quer jogar e fazer esse tipo de coisa Ver um filme e tal Então é mais voltado pra isso Então mudou Mudou exatamente como eu falei Porque as pessoas estão sem tempo As pessoas estão mais diferentes São diferentes de 2001 O pessoal não quer aprender tanto Não quer ficar lendo O pessoal gosta de coisas mais mastigadas Como vídeos aqui Como você está vendo agora no YouTube Ou lá no Odyssey Que é o antigo livro O pessoal gosta de coisas mastigadas O pessoal gosta de clicar E com certeza O Kurumin Que foi lançado antes que o Ubuntu E também o próprio Ubuntu Eles mudaram essa parada aí De linha de comando Eles vieram aí pra somar E o Ubuntu foi Basicamente o Ubuntu em si E foi uma grande porta de entrada aí Pra muitas pessoas novatas no mundo Linux Então o que era complicado de ser configurado Uma interface aí pra internet Pra você se conectar Pra você instalar um software Foi, como exemplo Foi facilitado por essas distribuições E hoje a gente tem bastante distribuições aí Que vem pra somar Como a gente está fazendo um review de várias distribuições Você pode ver que tem bastante Voltado pros leigos Então sim, né cara Mais uma vez Eu acho que o futuro é esse Se a gente quer trazer gente lá do Windows Essas serão as distribuições de port de entrada Então ele também perguntou aqui O Slack, o Gentoo e alguns outros Estão com os descontados ou não? Creio que não Sempre vai ter uma... Se tiver 10 pessoas utilizando uma distribuição Como o Gentoo, o Slack, o Arch E sempre vai ter essas pessoas Que curtem o estilo É mais minimalista Ou mais personalizáveis, tá? Vão usar essas distribuições Então enquanto tiver usuários As distribuições vão estar em pé, tá? E é gosto, né cara? Eu gosto, por exemplo De usar mais a linha de comando Que uma interface gráfica, por exemplo Então gosto é gosto E não se discute E eu acho, tá? Que as distribuições não estão com dias contados, não Como o Gentoo, por exemplo É uma meta de distribuição Ela é muito personalizada, né? E se tratando lá de servidor Tem gente que usa sim O Gentoo para servidores Tem gente que usa sim O Slack para servidores O Slack é muito utilizado Em frente de caixas, né? Em PDVs De supermercados, por exemplo Você pode dar uma olhada Você vai achar um Slack Aí na vida Numa frente de caixa, tá? Então são distribuições Que são usadas E não vão morrer tão cedo E se morrer Vai ter um substituto Com certeza Então distribuições mais hardcore Cores, como a gente chama assim Que é mais feito manualmente Que requer um aprendizado maior Sempre vão existir também Tá? Mas com certeza 2021, 2022, 2030 E por aí vai Será sim As distribuições Para usuários finais Serão mais usadas Pela grande massa Do público Linux Nosso nicho Tá? Espero que eu resolvi Eu resolvi sua questão aí Rafael, eu dei a minha opinião Eu espero você E vocês aí Darem também a sua opinião Aí no comentário Tá? Eu queria também falar uma coisa Para vocês Para vocês dar uma olhada Se você quer aprender Linux Dá uma olhada aqui Em slackgf.com.br Tá? O meu site Vem meus cursos aqui Eu tenho um pacote de cursos Mais 100 horas De aulas De vídeos em si É com acesso vitalício Tá? Eu tenho curso de HTML CSS Para iniciar no Linux No terminal Cursos de JavaScript Programação Para um valor bem acessível Inclusive eu estou aceitando Bitcoin e Litecoin Também Tá? Estão entrando nessa área aí Beleza? Eu espero você aí Para ser meu aluno Um abração a todo mundo E fui!